Olá, galerinha de Jardim 2, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, a tia tá aqui de novo morrendo de saudades. E aí, quem ouviu a musiquinha da outra aula? Mamãe colocou pra vocês ouvirem? Ai, que legal, né? Então, essa atividade de hoje é também relacionada à atividade anterior, tá bom? Olha só, é na página 91, não esquecendo de colocar o nome e a data, tá? Pra gente continuar treinando, tá bom? E olha só, aqui, olha, ela tá dançando, ela ouviu a musiquinha pop pop e tá dançando, tá? Então, aqui nós vamos fazer um X na orelha direita dela, tá bom? E circular a mãozinha esquerda, isso mesmo. A tia tá aqui no vídeo, pode ser que fique diferente pra vocês, né? A mãozinha direita da tia e a orelha esquerda da tia, tá? Então, pode ser que no vídeo fique diferente, a mamãe ajuda vocês aí em casa, tá bom? A outra atividade também é bem legal, olha só, não esquecendo de colocar a data na página 92, olha só. Quando os avós de Epitácio chegaram, né, quando foram visitar ele, foi uma alegria só, não foi mesmo? Olha só, os patinhos fizeram uma grande festa. E olha só, nós vamos pintar asa direita de amarelo e a asa esquerda de alaranjado, como a tia Astrid falou. Às vezes no vídeo, o lado direito e o lado esquerdo ficam diferentes, tá bom? Então, sempre pedindo ajuda pra mamãe em casa, tá joia? E nós vamos pra página 93, olha só. Essa também é super fácil, não esquecendo da data nem do nome. Quem está à direita da cena? Hum? Quem será? Isso mesmo, né? Quem são? Vocês lembram? Quem são esses da família? A vovó e o vovô? Ou a mamãe e o papai? A vovó e o vovô, muito bem. A mamãe e o papai estão aqui, do lado de cá. Nós vamos circular os patinhos, todos os patinhos que estão à direita da cena. Tá bom? E aqui embaixo, olha, escrever o número que corresponde a todos esses patinhos aqui. Vamos contar com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem! E registrar aqui com lápis grafite. Isso mesmo! Tá bom? Então, por hoje é só. A tia vai ficar por aqui, aguardando as fotos das atividades, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima! Um beijão pra vocês e até a próxima!